Quando ouvir essa viola, ele é vindo, a artista da terra, diretamente, saputá para o mundo, muito bem! Pelé, Zé Duos, Zé Guimarães, DJ, Devaldir, Djalma, Leora, Lembremia do Torinho, Joaquim, Xeira, Maidinha Selim, Sarinha... Depois da lá pra lá em casa, não tem nada a ver... Ai, que loucura boa!